Bom, essa videoaula aqui eu vou mostrar como inserir, como inserir um bloco novamente e como girar esse bloco. Vou dimensionar esse bloco, como movimentar esse bloco. Então eu vou abrir o arquivo novo no CAD, o arquivo que estava trabalhando, esse arquivo mesmo aqui. Não, o arquivo que estava sendo trabalhando, está aberto aqui. Primeiro eu vou em unites para ver a configuração das unidades. Digito U, dou um Enter, não foi. Du, unites. Está vendo lá a linha de comando? Olha lá, unidade e configuração de unidades. Já está em centímetros, decimal. Aqui está internacional, ok. Já que eu estou trabalhando mesmo. Então eu vou dar um ok. Vamos inserir então um bloco, né? Já falei antes de vídeo aula, só digitando LinoLine Insert. Aqui também eu posso digitar I, que é na verdade Insert. Olha lá, como vocês podem ver. Vou dar um Enter. Olha lá, carregou. Quero inserir um bloco. Então eu vou inserir um bloco sofá. Acabei de criar agora há pouco. Olha lá, esse bloco aqui. Open. Eu não vou marcar a opção Xprod, porque ele vai dividir esse desenho em várias partes. Eu quero ele completo. Um único objeto só. A escala Rotation já está aqui, né? A rotação, Scale, 1. Então eu vou dar um ok. Aqui, está vendo? Vou aumentar o zoom aqui, ó. Está aqui, ó. O F3 e o F8 que estão aqui, ó. Olha lá. O F3 e o F8. Ativar o F8. Ativei o F8, olha lá. O F8 está ativado. E o F3. Está ativado. Vou vir aqui, ó. Vou diminuir aqui um pouquinho. Aqui. Vou dar um clique, ó. Com o mouse, botão direito, ó. Vou definindo, ó. Vou rotacionando, ó. Está vendo? Por que que ele está lento de jeito, ó? Olha lá. O F8, olha lá. Ele definiu mais fácil. Se eu desativar o F8, olha lá. Ele vai rodar. Vai ficar mais... Olha lá. Vai definir também, ó. Vai rodar 360 graus com o mouse. Estou movimentando o mouse 360 graus. Eu vou ativar o F8 e facilitar, ó. Olha lá, ó. Está vendo? Vou dar um clique com o mouse, ó. Pronto. Já definiu o... O próprio sofá. Na cama. Na... Na sala, ó. Na sala conjugada com a cozinha. É... Ele está dessa cor aqui porque eu tinha definido o baileiro dessa cor branca, ou seja, o white. Mas se eu quiser definir essa cor aqui para a cor... da cor vermelha, as coisas jogaram a parte de alvenaria. Só vamos ver aqui. Em... Em... Em camada. Uau. Vamos ver que antes que eu posso jogar aqui eu posso voltar essa camada aqui e ativar ela. Parede, piscina, janela, deck, cozinha. Vamos ativar a cozinha. Então, hoje eu posso jogar na cozinha, né? Cozinha seria a cor 30. Então, beleza. Posso fechar aqui. Primeiro ativar ele, eu posso digitar M.O. Move na propriedade. Dou um Enter. Como eu via dado um Enter, aqui, ó. Aí eu vou ter que jogar... Associar esse sofá a essa camada aqui, ó. Camada da cozinha. Essa parte da cozinha aqui que é o fogão e as pias. E a mesa aqui, etc. Então, para me associar essa camada aqui eu vou ter que jogar o sofá nessa camada aqui para mudar a cor do layer dele. Então, eu vou vir aqui no layer, ó lá, ó. Layer aqui, ó. Tá no layer zero, né? Então, eu vou jogar o layer cozinha, ó. Tá vendo? Foi associado. Só que não foi, porque eu não marquei. Agora sim, ó. Layer, ó lá, ó. Cozinha, ó. Tá vendo? Fecha aqui, ó. Dou um Esc. Ah, tá vendo? Ele tá associado a camada cozinha. Então, é... Raw apertando LA. Layer. Olha lá, vou abrir o layer. Se eu quiser... Olha lá, se eu vim aqui, ó. Vou fazer uma negociação. Presta atenção bem aqui nessa parte do sofá. Eu vou desativar o layer. Sempre layer zero. Então, eu vou desativar o layer cozinha, ó lá. Vou apagar aí, ó. Tá vendo? Se eu sou o sofá com a camada layer cozinha. Vou inserir outro bloco o que que seria? Cama. Então, vamos vir aqui agora fazer diferente. Vamos vir em insert. Aqui, ó. Insert. Ou então, apertando I. Olha lá, ó. Insert. Tá vendo? Já tá definido que já tá em miniatura o bloco que eu acabei de usar. Cancel. Vamos vir aqui em insert normal. Insert. Vou no browse. Escolher onde que tava, onde que está. Então, eu quero achar que é mesa pra PC. não, esse não. Esse não. O cara acha cama. O bloco cama. Achei aqui, ó. Cama. O bloco cama. 01. Vou dar um enter. Ó. Tá aqui cama. Vou dar um open, quer dizer. Cama. Open. Aí, agora foi. Cama. Ok. Então, como eu falei, não vou deixar o explode desativado. tá definido aqui a rotação. Scaler. Tá aqui normal. Então, eu vou dar um ok, ó. Olha lá, ó. Cama. Tá vendo? Cama tá aqui, ó. Eu vou pegar ela e vou deixar aqui, ó. Olha lá. Vou deixar o jeito que tá mesmo. Desse jeito que eu quero. Vou aumentar o zoom aqui. Vou selecionar ela. Vou apertar M, que é move. Ó. Vou arrastar ela. Vou jogar esse ponto aqui. Esse ponto. Só que, tá vendo? Ela não tá indo. Por que que não tá indo? Não tá no sol desse lado. Só no horizontal. Porque o F8 tá ativado. Olha lá. Vou desativar o F8, ó. Agora tem desativado o F8, ó. Ó. Tá vendo? Tá um clique, ó. Viu? Isso porque o F8 estava ativado. Agora eu não quero que fique ativado. Novamente, eu vou apertar outro bloco aqui na cama. Então eu vou apertar agora e digitar I. Eu vou vir pelo contrário. Eu vou em Insert. By Brock. Então eu vou mostrar todos os macetes aqui, ó. Vai ganhar a mesma opção. Ah, não. Aqui não. Aqui é pra salvar. Vou apertar I, que é Insert. Novamente, eu vou apertar esse bloco. Eu vou colocar ele aqui. Fica mais fácil pra mim trabalhar, ó. Vou apertar F8. Vou tirar o ativado aqui, assim. Vou selecioná-lo. Apertar M, integrado. Move. Vou apertar F8 pra desativar. Vai ficar mais fácil pra mim arrastar. Só que eu coloquei errado. Vou apertar o Esc. Vou ativar novamente. Vou apertar M, que é Move. E vou vir pro lado, desse lado esquerdo agora, ó. Arrastar. Eu vou colocar aqui, ó. Aí ativamos, ó. Tá os dois blocos. Aí eu quero associar esses dois blocos para o Layer Cozinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Selecionar eles. Ó. Seleciono o outro Layer, o outro bloco. Vou apertar LA, que é Layer, propriedade do Layout. Vou associar eles, né? Cozinha. Tá vendo? Vou dar um Enter. Layer 1, ó. Vou associar esses dois blocos para a cama. Então o que eu vou ter de fazer? Apertar M0, que eu digitei errado. Agora sim, ó. Vou ter de selecionar esse Layer. Ó. Seleciono esse Layer. Agora pegou. Arrasta aqui um pouquinho para cá. Vou aumentar o sumo aqui, ó. Os dois Layers. Aqui, ó. No Layer. Tá no Layer 0, ó. Eu quero passar eles para a Cozinha. Tá vendo? Eu joguei eles para o Layer Cozinha. Então o ESC. Não mudou a cor, tá vendo? Porque estava em vermelho. Vou pegar, vou digitar LA. Ele é, vou abrir aqui a camada. Vou arrastar essa parte um pouco mais abaixo. Vou desativar a Cozinha. Ah lá, tá vendo? Fecho aqui. Foi associado ao Layer Cozinha. Tá vendo? Vou acender a lâmpada. Vou ligar lá. Voltou o Layer. Ele estava associado à Cozinha. Essa camada. Foi associado ao Layer Cozinha. Obrigado.